Você usa o seu computador no trabalho? Veja nesse vídeo 7 extensões do Chrome que você precisa usar no seu PC ou notebook. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Até 2008, o navegador que dominava os PCs e notebooks de todo o mundo era o lendário Microsoft Internet Explorer. Contudo, a partir da criação do Google Chrome, nesse ano de 2008 uma reviravolta começou fazendo, desse último, o navegador mais dominante em todo o mundo. E com esse domínio e com o passar dos anos, foram surgindo extensões para esse navegador que visam facilitar para o usuário o uso desse navegador na internet. Em razão disso, fizemos esse vídeo tutorial onde mostramos 7 extensões do Google Chrome que você precisa usar no seu PC ou notebook. Mesmo que você não seja criador de conteúdo não trabalhe com marketing digital nas redes sociais essas extensões do Google Chrome vão ser muito interessantes para você ativar no seu navegador. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso não te custa nada e ainda nos ajuda muito. Botão vermelho aqui embaixo. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga a nossa página. Só mais um recado antes de começarmos. Se você é filiado iniciante no marketing digital e ainda procura fazer suas primeiras vendas clique no segundo link e baixe grátis um ebook de como fazer suas primeiras vendas no marketing digital. Segundo link. Você precisa abrir diariamente, quase sempre, os mesmos sites? Se a resposta foi sim, então você já deve utilizar um recurso do Chrome que é listar o site como favorito. Que merda, hein? Sabia não. Só que na medida que você vai conhecendo novos sites sua barra de favoritos vai enchendo e cada vez você fica com menos espaço nessa barra. O OneTab é uma extensão do Chrome que facilita seu trabalho reduzindo a confusão de guias no Google Chrome. Já o Insist é uma extensão do Chrome que permite você acessar no seu computador o Instagram no formato que você acessa pelo celular. Isso facilita muito o trabalho do criador de conteúdo para essa rede social. O ColorZee é uma extensão mão na roda não só para o criador de conteúdo mas também para os designers gráficos em geral. Essa extensão identifica a tonalidade exata de uma determinada cor o que é fundamental para ambos os casos. Já o LightShot é uma outra extensão tão fundamental que fizemos até um vídeo específico para ele. Essa extensão permite ao usuário recortar e printar uma tela do PC ou parte dela dando ênfase ou destaques. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar esse vídeo. Como a própria tradução literal diz a extensão What a Fonte identifica qualquer fonte que você precise usar. Ótima para quem gosta de usar uma fonte mas não tem a noção de como ela se chama para identificá-la em futuras reutilizações. Essa extensão sugere hashtags sobre um determinado tema para você incluí-las em suas postagens no Instagram. Nem preciso falar da importância dela para quem usa essa rede social para o seu negócio. E falando em sugestão o vídeo aí que não só sugere tags para seu canal no YouTube como também é uma espécie de consultoria do seu canal nessa rede, nessa plataforma. Nem preciso falar muito basta para você que tem um canal baixar essa extensão e conferir todos os benefícios dela. Todas essas extensões são gratuitas e você pode utilizar tanto no uso pessoal como para empreender ou no seu negócio. E falando em negócio quer colocar a sua empresa o seu negócio no marketing digital usar esse universo de possibilidades que só aumentam no dia a dia? Veja esse pequeno vídeo. Quer ter mais tempo para pensar no seu negócio? A plataforma de automação de marketing digital onde você encontra tudo em um só lugar. Conheça o Lead Lovers a plataforma de automação de marketing digital perfeita para você. Com o Lead Lovers você cria uma campanha automatiza a comunicação e acompanhe os resultados com poucos cliques. Dispense designers ou programadores crie você mesmo suas páginas do zero ou com nossos templates. Você pode usar seu domínio ou nosso em uma plataforma multi-usuários para que você e seus filiados possam criar novas campanhas. Além de gatilhos e links inteligentes encurtador de URL Lead Scoring Lead Tags e suporte totalmente nacional. Sem falar nas principais integrações com Marketplace, Gateways de pagamento e Facebook. A solução em comunicação digital para o seu negócio está no Lead Lovers. Então clique no primeiro link na descrição e conheça o Lead Lovers uma plataforma completa para você automatizar seu negócio na internet. Primeiro link. O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou compartilhe com seus amigos e contatos. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima.